Bom dia, boa tarde, né? Tem crianças que assistem nossas aulas também à tarde, também tem crianças que assistem em outros momentos, né? Ela fica também disponível no YouTube, então bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Aqui é a Proiane, vamos para mais um dia de aula, mais um dia de muito aprendizado e aí quem está disposto, quem está assim, ó, bem disponível para aprender, bem empolgado para aprender coisas novas hoje, eu estou. E vocês? Lembram que a Pro começou com vocês, né? Que para a gente aprender, a gente tem que estar com aquele desejo lá dentro do nosso coração e aquela sementinha vai crescendo, vai crescendo e a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então vamos lá? Então, para a gente começar, né? A nossa aula, a gente lembra daqueles combinados que nós já fizemos nas aulas anteriores, de organizar o nosso ambiente de estudos, né? De preparar nossa garrafinha com água, de fazer aquele alongamento, procurar um cantinho bem agradável para assistir a nossa aula, né? De deixar tudo organizadinho, os materiais que nós precisamos para fazer as atividades, deixar tudo em ordem para que a gente consiga se concentrar bastante para aprender tudo que a prova vai falar aqui hoje com você, tá certo? E aí, como foi lá na aula, na semana que você foi presencialmente, foi legal, foi bacana? Você gostou de reencontrar as professoras, está gostando desse movimento? Espero que sim. E aí, ó, lembre-se sempre dos combinados, né? De seguir os combinados, né? De seguir os combinados, os protocolos de segurança para que você se proteja, para que você proteja os colegas, né? E todo mundo fique saudável e as aulas sigam de uma forma bem legal, bem bacana, certo? Então, lembrando do álcool gel, lembrando da máscara, né? Então, leva sua máscara reserva. Quando for tirar, tira a máscara com cuidado, pelo elástico, né? Leve um saquinho para guardar a máscara suja, né? Para não colocar ela de qualquer jeito. Então, tem vários cuidados que eu tenho certeza que tanto as prós de vocês quanto a família de vocês está tomando todos esses cuidados. E vocês já são crianças muito espertas e já devem estar aí sabendo de qual é só teado todos esses combinados do protocolo de segurança, não é verdade? Então, né? Como a Pró estava falando, para começar a nossa aula de hoje, a Pró trouxe uma história, né? Para a gente iniciar a nossa aula. E aí, é uma dica sobre qual vai ser o tema da nossa aula. E aí, eu quero ver quem está esperta e quem está esperta para saber qual é o tema da aula de hoje, certo? Então, eu vou aqui, ó, mostrar para vocês a história que a gente vai compartilhar hoje, tá certo? O nome dela é, ó, eu me mexo. Olha, a primeira dica, já no nome, já tem uma dica do que vai se tratar na nossa aula de hoje, ó, eu me mexo. Olha, tem crianças aí, uma aparecendo que está dançando balé, a outra pulando lá atrás, uma levantando a perna. sobre o que será que a gente vai falar hoje? Vamos continuar vendo o nosso livro e aí, no final, a gente vai ver se vocês descobriram ou não qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Quem escreveu esse livro foi Mandy Sun e Mike Gordon, tá certo? Então, vamos lá. Eu me mexo. Eu me mexo. Quando nasci, eu era deste tamanhinho. Eu mexia bastante os braços e as pernas, mas nem me sentava direito. Eu era carregada para todo lado. Eu ia crescendo, meus ossos e músculos cresciam comigo e ficavam mais fortes. Depois, pude até andar sozinha pela casa inteira. Agora, já me mexo de mil numeiras. Pulo, corro, salto, rolo e danço. Faço tudo isso porque tenho um esqueleto dentro de mim. Se não fosse ele, eu não conseguiria ficar de pé. Eu seria mole, mole. Vários animais têm um esqueleto feito de muitos ossos diferentes. O nosso esqueleto também é assim. Ele tem ossos grandes, ossos pequenos, um ligado ao outro. Os ossos são muito duros e fortes. Nosso esqueleto tem articulações e são elas que dão movimento. Meus joelhos e cotovelos se dobram porque é lá que dois ossos se juntam. O mesmo acontece com os dedos das mãos e dos pés. Esta é a minha coluna vertebral. Na verdade, é um monte de pequenos ossos, um junto do outro, que podem se curvar. A coluna vai da minha cabeça, descendo pelas costas até a bacia. Todos os meus ossos se mexem com a ajuda de músculos. Eles se estendem como faixas elásticas unidas aos ossos. Os músculos movimentam os ossos para cima e para baixo, sempre que eu quero mexê-los. Muitos animais têm esqueletos como nós. Este é o meu cachorro xadó. Este é o meu peixinho xando. Os pássaros também têm ossos. Este esqueleto é igualzinho ao que está dentro de mim e no seio. Olha todos os ossos que nós temos. Crânio, clavícula, costela, coluna vertebral, maxilar inferior, osso do queixo, homoplata, articulação do cotovelo, dedos das mãos. Desses ossos, quantos você pode sentir com a mão? Quais articulações você consegue localizar no seu corpo? Olha só, o iríaco, o femo, a tíbia, a rótula, articulação do tornozelo, dedos dos pés. Enfim, e aí, depois dessa história, vocês conseguiram perceber, conseguiram notar qual vai ser o tema da nossa aula de hoje? Me contem aí se vocês conseguiram perceber alguma dica sobre o que vai ser nossa aula. Na história, falava sobre os ossos do nosso corpo, falava sobre os movimentos que o nosso corpo faz. Exatamente. Então, o tema da nossa aula é o corpo humano. É o nosso corpo, como o texto, a história que nós lemos falava. Todos os seres vivos, que têm ossos, têm aquela estrutura igual. O ser humano tem aqueles ossos que a Pró mostrou. O cachorro, os ossos do cachorro vão ser iguais. Vai mudar o tamanho, dependendo da raça, mas vai ter aquela estrutura. E o corpo humano vai ter aquela estrutura que na história mostrou. E na aula de hoje, a gente também vai explorar diversas questões relacionadas ao corpo humano. Algumas já foram abordadas lá no texto que a gente leu, na história que nós lemos, né? Eu mexo o corpo. Então, algumas questões a gente já falou lá na história. E outras a gente vai falar aqui na aula, no decorrer da nossa conversa, certo? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário, já podem deixar aí para a gente, que a Pró vai ler tudo, certo? Então, a aula de hoje é a aula de número 26. E é uma aula que envolve matemática. Como assim, Pró? Porque a gente envolve a contagem das partes do nosso corpo. Sabiam disso? Existem partes do nosso corpo, que são uma, tem duas. Como a gente viu na história, tem inúmeros ossos no nosso corpo. Nosso cabelo, por exemplo, tem infinitos fios de cabelo na nossa cabeça. Então, o nosso corpo, a gente consegue contar elementos nele, né? Além disso, nós também vamos falar sobre uma aula que envolve ciências da natureza, né? Que envolve esse conhecimento da ciência da natureza, certo? Então, vamos lá. Para começar, a Pró, queria conversar com vocês sobre o que vocês vão aprender na aula de hoje, né? Então, é importante vocês saberem que a Pró planeja o que vai ensinar para vocês. E a Pró planeja também o que ela espera que vocês aprendam com a aula de hoje. E o que a Pró espera que vocês aprendam com a aula de hoje é que vocês relembrarem, vocês aprenderem, vocês falarem os nomes das partes do corpo humano e vocês também localizarem as partes do corpo humano, usando o próprio corpinho de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Para começar, a Pró vai tentar cantar uma musiquinha com vocês, que eu acho que vocês já conhecem essa música, é uma música bem conhecida pela criançada. E nós vamos cantar junto, vocês me ajudam, porque a Pró não é muito cantora não, viu? A Pró vai pagar mico aqui sozinha. Então, vocês cantem daí, que a Pró canta de cá, certo? Então, o nome da música é, ó, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Então, aqui embaixo a Pró colocou a imagem dos bonequinhos fazendo o movimento. Então, já levanta aí da cadeira, levanta do sofá, afasta aí os móveis que estão perto de vocês, porque vocês vão, a Pró quer convidar vocês para fazerem o movimento que a música fala, tá certo? A Pró não vai conseguir fazer, porque a Pró tem que ficar aqui no enquadramento da câmera, do microfone, mas vocês vão conseguir fazer aí, tá certo? Combinado? Quem vai me ajudar, levanta a mão. Então, não estou contando com vocês, hein? A Pró vai fazer só a parte dos movimentos aqui de cima, e vocês fazem todos os movimentos, combinado? Então, vamos lá. Ó. Primeiro a Pró vai falar e depois a gente vai cantar, certo? Então, a música fala, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Aí a gente repete, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. Certo? Então, vamos lá. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Falhou aqui o slide da Pró, mas a Pró vai voltar e a gente vai ficar paradinho aí para a gente cantar de novo. Foi só um ensaio, certo? Bora lá. De novo, ó. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. E aí, conseguiram fazer o movimento? Espero que sim, hein? A Pró ali se atrapalhou no slide, mas a gente vai cantar mais uma vez, um pouquinho mais rápido. Eu quero ver quem vai conseguir fazer todos os movimentos tocando nas partes do corpo. Bora lá? Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Conseguiu fazer? Bem rapidinho aí? Pronto. Agora a gente não vai falar a parte da cabeça, certo? A gente vai pular para o ombro. Bora lá? Um, dois, três e... Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé. Agora a gente não vai falar nem cabeça e nem ombro, só Joelho e Pé. Bora lá? Joelho e Pé, Joelho e Pé. Joelho e Pé, Joelho e Pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e Pé, Joelho e Pé. Vai ficando difícil, né? Ufa! Agora a gente vai fazer só o pé, falar só o pé. A gente vai tocar em todas as partes, mas a gente vai falar a parte do pé. Bora lá? Pé, Pé. Pé, Pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joia! Conseguimos! A Pró não falou o pé, mas tocou aí no pé? Muito bom! Vamos lá para dar seguimento à nossa aula, certo? E aí, pensando nisso, teve alguma parte do corpo que a gente não falou na música? O que vocês acham? Nós falamos da cabeça, do ombro, do joelho, do pé, né? A gente falou algumas partes, alguns órgãos, algumas partes que ficam no nosso rosto, mas nós não falamos de todos, né? Por exemplo, qual foi a parte, uma parte, fala aí uma parte que a Pró não falou na música, que não passa na música, que não canta na música. A gente não fala do queixo, da bochecha, da barriga, a perna, o bumbum, a gente não fala dessas partes no músico, né? Mas não é porque nós não falamos que elas não existem, né? E elas não têm uma função, né? Todas as partes do nosso corpo têm uma função. E aí, pensando nisso, né? Nós vimos lá na história que a nossa parte, a nossa estrutura, a estrutura do corpo humano é igual, né? O esqueleto do ser humano é daquela forma. Mas será que o seu corpinho é igual ao corpo do seu colega, ou do seu irmão, ou da sua mãe, do seu pai? Não, né? Cada pessoa vai ter características próprias no seu corpo. Vai ter uma criança que é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais gordinha. Tem crianças, né? Que apresentam alguma deficiência física e isso faz parte da estrutura do corpo dessa criança, né? Então, um corpo, uma pessoa, não é igual à outra. Apesar de sermos humanos e que a genética humana tem algumas coisas que nos assemelham. Então, tem coisas que nós temos semelhantes. Tem outras que não, né? Então, ó, na cantiga de roda, como a gente falou já, são citados todos os nomes? A gente já viu que não, né? Tem partes que não são faladas na música, na cantiga que nós acabamos de cantar e dançar. Que chega, a Pró ficou aqui agitada. Imagina que vocês também ficaram agitados aí cantando essa música. Ela é bem divertida. E a Pró só lembra quando fazia aquela roda com a criançada e aí todo mundo fica divertindo, se brincando, né? Feliz em fazer os movimentos. E aí, ó, como a Pró falou, quais foram as partes, né? Que não foram citadas? Toquem aí nas partes que a gente não falou. Toquem aí na bochecha, nas costas, né? O cotovelo a gente não fala na música. Na mão a gente não fala, né? A gente não fala na batata da perna, né? Na música, não fala do queixo. Vai tocando aí nas partes que a Pró tá falando. A gente não fala da barriga, né? E aí, né? Pra gente estudar o corpo humano, né? Os cientistas, eles resolveram, né? Pra estudar o corpo humano, eles resolveram dividir, né? O corpo humano em partes. Mas não é uma divisão real, não, né? É uma divisão pra gente conseguir estudar cada parte. É porque estudar tudo de vez, né? É complicado, dá trabalho. Então, se a gente for estudando por partes, fica bem melhor. Então, o corpo humano, né? Ele é dividido, né? Pra gente poder estudar, ele é dividido em três partes, certo? Vamos conhecer quais são essas partes. E aí, quando a Pró for mostrando aqui no slide, quando a Pró for conversando com vocês, vão aí, ó, tocando nas partes que a Pró for falando, pra vocês irem percebendo, pra vocês irem sentindo as partes do corpo de vocês. Combinado? Então, a primeira parte do corpo humano, né? Que a gente divide. Primeira parte é a parte da cabeça, ó. E essa parte que nós falamos na música? Sim, né? Ó, cabeça é a primeira parte que a gente canta na música, né? Então, a cabeça é onde estão órgãos muito importantes do nosso corpo, como, por exemplo, o nosso cérebro. Ele fica dentro de nossa cabeça, né? E é ele que comanda as ações do nosso corpo, né? Então, também na cabeça estão localizados os olhos, a boca, o nariz, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a cabeça é um órgão muito importante. Por isso, né, que vocês, quando devem sair na rua aí, vocês podem observar, ou quem tem aí em casa, o papai ou a mamãe que tem o moto, é importante usar um capacete pra proteger a nossa cabeça, né? E eu tenho certeza que a mamãe fala aí de vocês, a mamãe e o papai falam assim, ó, cuidado pra não bater essa cabeça, né? Porque a cabeça, né, como a Pró falou, guarda um órgão muito importante, que é o nosso cérebro, né? Sem ele, a gente não consegue fazer diversas ações, né? Se ele não estiver funcionando direitinho, a gente deixa de fazer algumas ações, né? A gente deixa de fazer alguns movimentos, enfim. E aí, ó, essa é a primeira parte, a parte da cabeça. A segunda parte do corpo humano, que os cientistas dividiram pra poder estudar, é essa parte que tá aqui, ó, que a Pró tá sinalizando no bonequinho aí no slide. Quem sabe qual é o nome dessa parte? Quem sabe? Barriga, cintura, qual será essa parte, ó? É o tronco, ó. Lembra tronco? É uma árvore, pra eu sou uma árvore? Não, nós somos seres humanos. Mas, pensa aí na árvore, né? Já que a árvore também tem um tronco. O tronco da árvore serve pra quê, né? Pra deixar ela em pé, né? Pra sustentar ela. Lembra lá na história, quando a Pró falou, né? Que o texto, a historinha falava da coluna vertebral? Então, né? No tronco, o tronco, ele tem esse órgão, essa parte importante do nosso corpo, que é a coluna vertebral, né? Que é responsável por nos manter eretos, né? Nos manter em pé, pra gente não ficar, igual como fala na história, né? Toda mole, mole, toda mole aguenta, né? Sem conseguir ficar em pé direitinho. Então, o tronco é muito importante por conta disso. Além, né? De ter a coluna, de guardar a coluna vertebral, o tronco também guarda diversos órgãos importantes, né? Vitais. O que quer dizer isso pra vital, né? Vitais. Quer dizer que são importantes para nos manter vivos, né? Então, por exemplo, no tronco, qual será o órgão que tá aqui no nosso tronco? Bota a mão aí no seu peito aqui, ó. Que órgão é que tá aqui por baixo dessa parte aqui, ó? É o nosso coração, né? Então, o nosso coração também é importantíssimo, que é ele que bombeia, ó. O sangue pra todas as outras partes do nosso corpo. Então, o cérebro manda o comando pro coração e o coração, ó, faz esse serviço de mandar sangue pras partes do nosso corpo. Então, além do coração, a gente tem os pulmões também, o tronco. Então, é importantíssimo os pulmões, né? Pra nós respirarmos, né? Então, uma coisa vai dependendo da outra. Então, a gente tem o pulmão, a gente tem os rins, né? Tem o fígado de diversos órgãos. Tem os intestinos, né? Tem a bexiga. Então, o tronco é muito importante, né? Então, a gente já viu a primeira parte que foi a cabeça, o tronco. E qual será a outra parte, né? Que a gente viu que tem três. A próxima falou do uso até agora. Então, faltou falar, a gente... Faltou nós falarmos em quê? Nos membros, ó. E aí, a pró fez aqui, ó, quatro marcações. Porque nós temos, ó, membros tanto na parte de cima, que são o quê? Os braços e mãos, né? Quanto os membros da parte de baixo, que são as pernas. E aí, a gente chama esses membros da parte de cima e os membros da parte de baixo dessa forma, ó. E os membros de cima, que são as mãos e os braços, nós chamamos de membros superiores. Os membros de baixo, que são as pernas e os pés, né? Nós chamamos de membros inferiores, tá certo? Mas não é inferior de ser menor, não. De ser ruim, não. É inferior de estar na parte de baixo, certo? Então, o corpo humano se divide nessas três partes. Cabeça, tronco e membros, tá certo? Aí, como a Pró falou pra vocês, né, que os cientistas dividiram as partes do corpo humano pra poder estudar, né, cada parte de maneira bem detalhada, nós também vamos fazer isso agora. Então, lá, a Pró falou, né, que a primeira parte que nós dividimos o corpo humano é a cabeça. E agora a gente vai ver o que é que tem nessa cabeça, né? A Pró já falou que dentro da nossa cabeça está guardado o nosso cérebro, né, está armazenado o nosso cérebro. Além do cérebro, nós temos na nossa cabeça alguns órgãos, né, alguns órgãos, os órgãos dos sentidos, né, como, por exemplo, os olhos, né, que é o órgão responsável pela nossa visão, né, o que nos permite enxergar, certo? Então, os olhos, ó, estão aqui. E quantos olhos nós temos, ó? Um, dois, né? Nós temos dois olhos, ó. A minha já está aqui piscando o olhinho, mas ela tem dois olhos, né? Além dos olhos, nós temos o nariz, ó. Quantos narizes nós temos? Apenas um, né, ó. Um nariz, certo? Uma narinda, né? Na verdade, um nariz e duas narinas. A narina esquerda e a narina direita, mas é um nariz. Nós temos também os ouvidos aqui na cabeça, ó. Os ouvidos, as orelhas, né, que são responsáveis pela nossa audição, né, que não permite a gente ouvir, né? A gente sabe que tem pessoas que não conseguem ouvir, né? E está tudo bem. Essas pessoas conseguem entender o que nós falamos de outra forma, né? A Pró não falou, mas o nariz é responsável pelo olfato, né? Permite que a gente sinta o cheiro das coisas, né? Ou o cheiro bom, ou o cheiro ruim, certo? Além do olho, dos olhos, do nariz, dos ouvidos, né, que nós temos, ó, dois. Nós também temos na cabeça a boca, ó. A boca. Na boca, a gente tem a língua, os dentes, e é o órgão responsável pelo nosso paladar, certo? E aí, eu me lembro, quando eu era criança, né, que minha mãe falava, a gente só tem, ó, uma boca, que é pra falar pouco, e dois ouvidos, que é pra ouvir muito, né? Minha mãe não faz isso. Enfim, então, essa é a parte da cabeça, certo? Vamos agora conhecer as outras partes do corpo, né, mais detalhadamente. Então, no tronco, como a Pró falou, né, que é essa partezinha aqui, ó, fica, né, o pescoço, né, o tronco começa aqui do pescoço. Lembra lá do livro que fala do esqueleto, né, da coluna vertebral, que começa aqui da nuca e vai até lá na bacia, né? Então, o tronco da gente começa aqui do pescoço, e aí tem aqui o peito, né, essa parte do peito, do tórax, né, e tem a parte da barriga. Então, toda essa parte aqui da gente, ó, é a parte do nosso tronco, certo? E os membros se dividem em, lembra que a Pró falou, em superiores, que são a parte de cima, e inferiores, que são da parte de baixo. Então, os membros superiores, ó, são os braços, ó, os braços, deixa eu provo aqui, os braços, e as mãos, certo? E aí tem o cotovelo, né, tem o punho, toda essa parte aqui, ó, faz parte dos membros superiores. Os membros inferiores correspondem às pernas e aos pés. Então, braços, nós temos, os seres humanos, tem dois braços, duas mãos, e pernas, né, tem duas pernas e dois pés, tá certo? E aí, nas mãos, nós vamos ter os dedos, né, e nos pés também, nós vamos ter os dedos, né, dez dedos da mão, dez dedos dos pés. Essa é a estrutura que um ser humano tem, certo? E aí, a gente vai, pra começar, encerrar a nossa aula, a gente vai cantar mais uma vez a música, né, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, que é pra gente, ó, lembrar direitinho, né, lembrar de cada parte do nosso corpo e o que cada parte, né, quais são os elementos que compõem cada parte. Então, vamos lá, de novo, fica de pé, disposição, afasta aí o sofá, afasta a cadeira que a gente tá sentada pra gente dançar essa música. E a gente vai cantar bem rapidão, a gente vai cantar todo, tá certo? Então, vamos lá, ó, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, Olhos, ouvidos, boca e nariz, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Joelho e Pé, E aí, curtiram? E aí, ó, a Pró colocou aqui o slide de novo, que ficou dando problema, e a gente vai fazer agora um joguinho, só pra eu ver se vocês prestaram atenção de verdade, certo? Então, vamos lá, a Pró vai interromper aqui, e a Pró vai projetar pra vocês o joguinho, certo? Quem tá animado pro jogo, sei que todos vocês aí curtem o joguinho, hein? A Pró também gosta demais. Pronto. Então, vamos lá. O jogo é o seguinte, ó, vocês tão vendo a bonequinha que tá aqui, e vocês tão vendo aqui do lado, ó, vários nomezinhos. A Pró colocou uma palavrinha ali errada, mas depois a gente vê qual foi que ficou faltando, viu? Quero ver quem vai prestar atenção em qual é essa palavrinha que a gente não vai ligar a parte do corpo. Então, vamos lá? Então, primeiro a gente vai ler todos os nomes, e depois a gente liga, certo? Então, essa partezinha aqui do corpo, ó, que começa com a letra Ne. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra Ne? É o Nariz, ó. Vamos ver se é o nariz. Olha o nariz. Depois a gente vai corrigir pra ver se tá certo. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra P? Será que é perna? Vamos ver. Perna. Perna não termina com a letra O, então não pode ser perna. Vamos ver aqui, ó. Pescoço. Ó, então a Pró vai ligar para o pescoço. Beleza. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra B? Ó, B. Depois do D tem a letra A. Então, ó, barriga. Barriga. Vou ligar aqui pra barriga. Depois a gente vai conferir, hein? Vamos ver se tá certo. Esse aqui, ó. Vamos ver. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra E? Qual é? Tem alguma parte do nosso corpo que começa com a letra E? Vamos ver aqui que palavra é essa, ó. Educação. Educação é uma parte do nosso corpo? O que vocês acham? Não, né? Educação não é uma parte do nosso corpo. Olha, a Proiane quer dentro lá, os alunos do primeiro ano. Vamos ver aqui, ó. Já preenchemos. Vamos pra esse aqui. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra B? Não é barriga, porque barriga já foi, ó. Barriga já foi. Qual é? B-O-B-O-C-A. Boca. Olha lá em cima. Pronto, liguei. Educação já veio aqui pra baixo. Educação quer entrolar, gente. Vamos lá, ó. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra C? Ó. Cabeça. Olha lá em cima. Cabeça. Aqui desse lado, qual é a parte que começa com a letra M? É a mão. Vou botar aqui na mão. Qual é a parte que começa com a letra P? Já foi pescoço, não pode ser mais. Qual é a parte que ficou sobrando, ó? Agora sim, agora é perna. Deixa eu colocar aqui na perna, ó. Beleza. Qual é a parte do nosso corpo que começa com a letra O? É o olho, ó. Nós temos dois. Qual é a outra parte que começa com a letra O também? Mas não termina com O, termina com A esse, ó. Orelha. Orelha. Beleza. E esse aqui, ó. Que começa com a letra B. Vários órgãos, né? Que começam com a letra B. Já foi boca, barriga. E esse aqui agora? Ó. Braço. Braço, ó. Pronto. Já preenchemos todos. Ah, ó, ficou faltando um. Pior não é esse, é o pé, né? A prova vai ligar, porque... Aliás, não, a prova vai deixar assim para ver o que vai acontecer no jogo. Vamos ver se está certo, ó. Acertamos todos. Muito bom. Ficou faltando o pé, né? Beleza. E aí, curtiram nossa aula? Ah, eu queria deixar só um recadinho para vocês, né? Como a gente está falando de corpo humano e para encerrar nossa aula. É um recadinho que a pessoa não pode deixar de avisar para vocês, né? O nosso corpo humano, nosso corpo, ele não pode ser tocado por outras pessoas. A não ser quando a gente é bebezinho, criancinha, que é a mamãe, papai, né? O responsável pela gente ajuda a gente a se limpar, a se lavar, nos dar banho. Nosso corpo só pode ser tocado quando a gente é criança dessa forma, quando é para fazer nossa higiene e também é bem rapidinho. A gente não pode, né? O corpo da criança não pode ser mexido, não pode ser tocado, acariciado por outras pessoas, tá bom? Nem pelos familiares, nem pelos amigos, por ninguém, tá certo? O nosso corpo é nosso corpo. E as partes do nosso corpo, né? As partes íntimas do nosso corpo, só a gente pode mexer, só a gente pode ver, só a gente pode tocar, tá bom? Então, nada de ninguém está tocando no corpo de você, tá bom, gente? Então, a prova fica por aqui e vai deixando um beijão em cada um de vocês, tá certo? Tchau, tchau e até mais.